E você que ficou em Curitiba nesse feriado, a gente dá mais uma dica de passeio. Que tal ir ao zoológico de Curitiba? Ele aliás está em festa. Uma espécie de macaco em extinção nasceu no mês passado e foi apresentada agora para todos os visitantes. Balança! O macaquinho virou o centro das atenções do público e principalmente da mãe. O bichinho não desgruda dela. Isso deve continuar pelo menos até um ano de vida. Depois o filhote vai ficar igual aos irmãos, pulando para lá e para cá. Um ano, às vezes, dependendo até de animal, tem alguns que até mais do que isso. Eles começam a se aventurar, mas sempre próximo ou da mãe ou do pai, depois quando eles estão maiorzinhos. E começam a se aventurar nas brincadeiras, soltar qualquer ruído, qualquer barulho estranho, corre para a mãe, corre para o pai para se proteger. O novo morador do zoológico de Curitiba é o terceiro filhote desta espécie nascido aqui. Eles são muriquis, um grupo reprodutivo cada vez mais difícil de encontrar. Hoje são apenas duas fêmeas em período de reprodução no Brasil. Uma delas é essa de Curitiba, chamada de Fernanda. Além de Curitiba, apenas o zoológico de Sorocaba mantém essa espécie, que é uma das mais ameaçadas no mundo. Por isso, esse nascimento é tão comemorado. E vai ser comemorado ainda mais se esse filhotinho que a gente está vendo aí for uma fêmea. É uma espécie bastante ameaçada de distinção, então qualquer nascimento dessa espécie é sempre comemorado. Existem no Brasil apenas duas fêmeas em idade reprodutiva em que a gente tem nascimento. Então, todo nascimento da Fernanda é sempre muito comemorado. O casal de muriquis chegou ao zoológico de Curitiba no ano passado. Antes, eles estavam no passeio público. A família se adaptou bem ao novo lar. Para a alegria de quem visita o zoológico da capital, que tem a oportunidade de ver de perto uma espécie rara. Além de ser um orgulho para a nossa cidade, é uma coisa maravilhosa, né? Ter um animal desse para a gente vir aqui no zoológico e prestigiar com a família. Eu acho muito legal trazer a família e os filhos da gente também para saber que está fazendo parte da história da nossa região.